Está todo galera, não se esqueça Está vendo aí, essa parte aqui Sempre para o seu lado, está vendo onde é que tem Aqui as ligações aqui, lá de baixo Vai lá, aquela Ligação dos fios, passa por baixo Ali para sair nessa latinha aqui, está vendo Você coloca aqui, três parafusos Está vendo, esse lado aqui Que é a bobina de pulso, você coloca sempre Em cima, virado para cá Nunca para trás, entendeu, sempre para frente Aqui, está vendo Para poder, ele está lendo o magneto Quando o magneto estiver rodando ali Fazendo a leitura do magneto, está entendendo São seis parafusos, são esses aqui, está vendo Esse, 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 esse Vou acabar aqui de apertar Eles aqui, e vou colocar Na moto secreta para ver qual vai ser o resultado Ok, olha aí para você ver Está vendo